O senhor Olírio Atílio Klein tem 65 anos e estava desaparecido desde segunda-feira por volta das 19 horas, quando teria saído de sua casa acompanhada por uma cachorrinha na comunidade de Passo da Pedra. A família acionou o corpo de bombeiros nesta terça-feira, quando as buscas começaram. Quando a TV Sudeste chegou no local, a equipe de operação com cães realizava buscas utilizando a cachorra Brida. O soldado Alves falou sobre as técnicas que foram utilizadas. A técnica de man-training, que seria o cheiro específico dele, para verificar se a cachorra Brida acha algum direcionamento para nós, começarmos a busca. Se caso não achar nenhum rastro, nós vamos partir para a técnica do venteio, que seria ela achar qualquer ser humano dentro dessa mata, tanto vivo como morto também. Então, vamos passar ela agora, na parte de manhã, desde ontem, nós já estamos fazendo essa busca desde as sete e meia da noite. Fomos até 11 horas, onde nós tivemos que parar o cachorro, né, para dar uma descansada. E hoje nós vamos continuar a busca aqui pela casa. Estamos no terceiro dia de desaparecimento do seu olírio e no segundo dia de buscas pelo corpo de bombeiros, que está utilizando o grupamento de operações com cães para poder fazer as buscas aqui nessa região. Nós temos um reaço, nós temos ali atrás uma região de mata e as buscas neste dia serão concentradas nesta área para uma tentativa de localizar o seu olírio. Duas situações, ele, como é portador de uma doença crônica, esquizofrenia, ele pode estar escondido no meio da mata e também trabalha-se com a hipótese, né, de algo mais grave ter acontecido. A família acredita no trabalho dos bombeiros e na localização do seu olírio. A filha do seu atilho, Edna Clay, foi a última pessoa da família a ter contato com ele no final da tarde de segunda-feira. Segundo ela, a preocupação maior é que naquele dia ele estava bastante abalado. Ele estava bem transtornado, como ele é esquizofrênico, então ele estava bem transtornado, se sentindo perseguido, falando coisa com coisa e eu acredito que tenha sido isso, que alguma coisa na casa que ele, sei lá, tenha se sentido ameaçado. Depois que deixamos o local, as buscas continuaram por mais de duas horas, quando a boa notícia chegou, seu olírio foi localizado pelas equipes de buscas. Ele caminhava pela mata, nas proximidades do frigorífico da Vibra. Bastante debilitado, sem se alimentar há dois dias, ele foi conduzido à UPA em Pato Branco.